Um Feliz Natal e um Ano Novo aí, cheio de muita paz e muita luz para os amigos da PEMASA. Isso aí. Bom, e quem teve durante todo esse tempo, durante esses anos de programa também com a gente, são os nossos amigos produtores rurais, as nossas migas mulheres do campo, e que enviaram mensagens para a gente, né? Graças a Deus você tem essa conexão conosco através do nosso telefone, o 99925 1244. E tem mais mensagens chegando para a gente. É, vamos lá, então vamos ver. Veja só. Sou Edna, conhecida como Baixinha, moro na linha H32, sou agricultora, venho nessa data desejar a todos os agricultores e agricultoras do município de Porto Velho um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. É os votos que eu desejo. Bom dia, eu sou o Lorival Justino, aqui de Porto Velho, sou agricultor familiar e trabalho com a agricultura de abacaxi. Quero desejar nesta manhã um Feliz Natal para todos os agricultores de Rondônia, do Estado, e todos os agricultores familiares. Que Deus abençoe poderosamente, que sejam muito felizes neste próximo ano, que virá 2020. Um Feliz Natal a todos, que Deus abençoe. Bom dia a todos, eu sou Anderson Kiel, atualmente como diretor técnico e de planejamento da Emater Rondônia. Gostaria de desejar a todos os agricultores e extensionistas rurais da Emater Rondônia um grande Natal e um próspero ano de 2020 que vem pela frente. Bom dia a todos, eu sou Noemi, daqui da Emater de Ouro Preto, e nós desejamos a todos os agricultores um Feliz Natal! Eu sou o Júnior Pernambuco, sou aqui do município do Candelo de Jamari, e quero aqui desejar a todos os nossos amigos e as nossas amigas agricultores do Estado de Rondônia um Feliz Natal e que esse Natal seja um Natal abençoado para todos nós agricultores do Estado de Rondônia. Um abraço do Júnior Pernambuco, aqui do município do Candelo de Jamari.